salve rapaziada coisa linda chegamos aqui na casa do ronaldo fenômeno galácticos open 2023 e hoje tem jogo de tênis que você vai entrar com mais na casa do fenômeno bora pra lá que não tiver com o nome do vídeo não chega não entra papai inclusive qual é o seu nome stefano italiano desculpa só tem um papo coisa linda mostra o leo hoje você vai estar no corre com o leão está na casa bem chegamos bom dia cansei de novo em mais um dia na casa do fenômeno hoje a casa cheia de bom trabalho mostra aqui como é que tá o painel galácticos open 2013 tudo em pró da fundação fenômenos nossa tem que ter pilha que é duraceira essa pilha ali moça que eu colar ali do seu lado para gente trocando uma ideia fica aí mesmo a moleque olha o rama porra tem a massagem é a massagem também eu vou colocar um negocinho para você ficar mais fresco massagem nas costas aqui dá pra ir para outro país tranquilo presente aqui na casa do homem várias pessoas ajudando o ronaldo tv cobriu tudo sair de perto o fenômeno não bravo demais você foi fenômeno não eu quero agradecer a galera aí que está curtindo e seguindo a gente aí o pessoal que está doando e que pode continuar doar muito obrigado aí quero agradecer os meus amigos todos que vieram aqui cara que foi sensacional sem eles não poderia existir esse evento né em prol da fundação então muito obrigado a todos participaram vários dias junto com amigos que a gente não vê frequentemente a gente bota o papo em dia e é muito bacana obrigado a todo mundo que seguiu aí a gente tá aqui com a selina que evento diferenciado e ela aquela porta voz vai deixar aquele recado especial para vocês gente obrigado queria agradecer todo o carinho toda a compreensão e toda a atenção de todos vocês com essa causa que o evento ele foi lindo ele é maravilhoso não esqueçam que nosso trabalho continua durante todo o ano então é super importante o apoio de vocês o acompanhamento de vocês indo ar ponto fenômenos ponto org conto com vocês em estamos aqui com o denilson já deu aquela trabalhada no menino hoje tem clássico aqui aquele sol estralando agora é fazer o dever de casa irmão um abraço a todos vocês a ronaldo tv mais um galácticos né mais um torneio que a gente sabe não só pela confraternização reencontro com os amigos mas também em prol das famílias que mais precisam ronaldo tem esse coração gigante generosíssimo a gente fica aqui aparecendo na tela de vocês aí tirando uma onda contando piada contando história mas a contribuição de vocês que estão aí nos assistindo é sempre importante já tem que começar a crescer antes que você pegar o detalhe do meu joelho esquerdo não falei pra ninguém eu tô com o joelho machucado eu vim de jeito eu vim na raça sem liberação do médico médico tá bolado comigo filho tá bolado comigo mas vamos pra cima irmão vamos fazer acontecer fala comigo ela correu o casal cheio esperando esse jogaço aí moço jogaço denilson andreoli baba 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 isso aqui é um clássico denilson perdeu ano passado esse ano não se divertimos viu irmão ficamos quase 45 minutos no começo daquela live lá naquela resenha você foi desenrolando foi pouquíssimo tempo dá para ter ido muito mais mas tinha que me preparar né deixar a cabeça pronta para o jogo que eu tinha ontem e hoje tem mais jogou ganhei né levei pra casa jogando em casa em casa com torcida com certeza ela vai representar que nem representou ontem pode falar também um pouco melhor como surgiu como que está sendo esses quatro dias de evento aqui que está sensacional era muita diversão muita contribuição isso é um dos fatores mais importantes da gente realmente realizar um evento como galácticos open todo mundo está vindo está doando está compartilhando a causa e cara como vocês podem saber é um evento beneficente em prol da fundação fenômenos então cara só sucesso convidados são demais e agora vai ter um jogão inclusive felipe andreoli versus quem que é lá do outro lado quem que é do outro lado que nilson show a maluco o link é que chegou cantou aquela dose não é mergulha ou não a pessoa ontem na mergulha onde a gente deu aquele mergulho mil graus e foi inveja sua e depois você passa aí com a gente tomar aquele brilho refrescante e o mergulho na piscina ele mergulha que não pode falhar um bom trabalho aí moça como é que está o movimento aqui muita gente chegando nesse drink tão diferenciado mostra aí vitão está saindo bastante hoje com a novidade o pessoal está vindo tomar mais que só em o que calor que quiser vir tomar aquele drink é só encostar ela bem geladinha bem maravilhosa no calor desse de 61 graus a fazer curtindo o espaço que eu tomo aquele que encostar tá tendo e vitão são quatro dias aí agora você podia ser o ano inteiro que eu vinha viu mano que satisfação viu mano sei que é muito trabalhoso mas é satisfatório é trabalhoso mas é satisfatório obrigada papo por estar aqui o pessoal da ronaldo tv acompanhando é muito bacana denilson show felipe andriola enquadra agora nesse sol tudo em prol da fundação fenômeno arrecadar né parte você é muito melhor do que eu para falar só tava não é pra arrecadar isso aqui é uma brincadeira entre amigos é divertido mas o objetivo é algo maior a gente conseguir reduzir desigualdade a gente fazer com que a galera da quebrada tenha chance de poder ter a vida transformada ter um futuro legal aí pela frente então quem colabora é fenômeno denilson show fenômeno papo coisa linda fenômeno ronaldo tv fenômeno e vocês também podem ser um fenômeno de transformação social colabora com a nossa causa um real o que der ajuda a galera da quebrada caputina lhe cantou a máquina já desenrola sai aquele natural com certeza né que tem muita bebida boa pra vocês nossa esse daqui tá diferente duas cor chique né do café por elas é tudo ajudando a fundação são parceiros nossos bacana agora meu amigo vamos junto rapaziada dá licença aí ronaldo tv na casa daqui sai as imagens sai os cortes serviço trabalhoso mas satisfatório irmão com certeza é uma honra né fazer parte do evento desse porte muito legal tanto botão aí irmão como é que funciona fala que tá em casa que mesa é essa daí mas é que a lei rite a gente aperta esse botão aí canta o som e vai embora vai tá abastecido aqui tá tá um pouquinho a água de coco também pode ser uma aguinha de coco para hidratar nossa essa daí é diferenciado água de coco integral você gosta eu gosto nossa que maravilha meu esses bastidores ninguém mostra tudo muito bem organizado e tudo em pró né mano as pessoas ajudar e contribuir na fundação fenômenos e renato olha eu sugiro que você que está assistindo a gente entre lá no canal de youtube da fundação fenômenos porque lá tem vários projetos meu maravilhosos e projetos só de mulheres tem projetos de gente que faz tecnologia na periferia é o cada projeto vale a pena dar uma olhada e olha só uma clara tudo vale a pena ver de novo papi coisa linda dando tibu na piscina do fenômeno nada de ontem nós é esse aí vai ficar para a história tem que repetir muitas vezes aquela aguinha de coco que ela bem salva vida melhor não quero não imprensa lesionada cartão do convênio cadê aqui ó tá em dia vou saber agora cola cadê o doutor vou esperar o doutor velho cadê o doutor doutor zuei manzoei o agulho tá louco como é que tá no convênio em dia dá uma olhada aí tá tudo certo acho que é ligamento viu mano e ó não tem jeito não tem musculatura o agulho é direto do ronaldo tv meteu o convênio no pai mano é louco obrigado fenômeno ronaldo tv esteve presente no galácticos open 2023 jogo de tênis abordamos várias pessoas aqui trocamos várias ideias fundação fenômeno foi um sucesso e você vai acompanhar aí de casa coisa linda fui